A história é algo interessante. Nós vivemos hoje aqui um momento de ressurgimento, que muito tem a ver também com a situação do Brasil. Eu acredito que nos últimos dez anos nós tivemos uma modificação na forma pela qual nós todos nos vemos, na forma pela qual nós todos olhamos para o Brasil. Eu lembro perfeitamente quando esse processo que era o da Biobras foi interrompido. E aquilo fazia parte não só, como eu disse, dos reveses da política econômica do nosso país, mas era também uma forma de olhar o Brasil. Por que nós fizemos o Plano Brasil Maior? Porque nós achamos uma primeira razão básica, que é impossível um país com a complexidade do Brasil ter uma indústria fragilizada. É impossível um país com a complexidade do Brasil não dar importância ao seu parque industrial e ao dinamismo de sua indústria. E quando a gente fala em dinamismo, nós temos de olhar alguns fatores. O primeiro fator é o mercado. Uma das partes melhores da exposição do ministro Padilha foi mostrar como consumo e investimento sempre andam de mãos dadas. Aliás, quando aquele senhor do Sistema Financeiro Internacional cunhou o acrônimo BICS, de uma certa forma, ele fazia uma brincadeira. Mas, de uma forma muito profunda, ele fazia uma profecia. Ele dizia que países continentais com grandes populações tinham vantagens, vantagens que tinham de ser aproveitadas e capitalizadas. Pois bem, nós temos uma grande vantagem. Essa grande vantagem não é só que nós temos reservas de petróleo, de gás, que somos um dos maiores produtores agrícolas e de alimentos e de proteínas do mundo, que temos recursos naturais, minerais, e aqui eu estou justamente nas minas gerais. Nós não temos apenas esse saber acumulado em algumas instituições universitárias. Nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. E, portanto, o nosso mercado é algo relevante. Não para nós ficarmos voltados para nós mesmos olhando para o mercado e o contemplando, mas para transformar esse mercado numa plataforma para o mundo. É muito, mas muito importante perceber que o dinamismo do país, ele tem por base uma mudança de visão sobre o próprio país. Em que, primeiro item, nós consideramos que o nosso mercado interno, ele tem um poder dinâmico e indutor. Esse poder dinâmico e indutor não é protecionista no sentido clássico das políticas protecionistas de antes, que se fazia a proteção do mercado e, em qualquer circunstância, se produzia não importando a competitividade. Hoje, para nós, uma política industrial é uma política que tende a competir no mercado internacional, preservando as condições de localização do país. O que significa isso? Significa que nós vamos competir em preço, preço, prazo e qualidade similares, similares, mas vamos transformar o nosso mercado em plataforma. Por isso, o consumo e o investimento num país da dimensão do Brasil, da dimensão da Índia, da China, muito mais, mas da dimensão do Brasil, esse casamento é essencial. Daí por quê? E nós não estamos descobrindo as Índias nem o Brasil, nós estamos simplesmente reiterando práticas que, ao longo dos tempos, foram desenvolvidas por vários países, como, por exemplo, a NASA. A NASA tem uma política de compras específica. Nós temos uma política de compras específicas na área da saúde, mantendo preço, prazo e qualidade, porque não é admissível que o Brasil faça nenhuma política de substituição de importações tradicional e antiga. Aqui estão empresários que querem ser competitivos. Nós, de fato, mudamos o Brasil porque fizemos um modelo que provou que é possível crescer economicamente e levar junto toda a população, crescer, distribuir renda e incluir. Nunca é suficiente dizer isso. Nunca é suficiente dizer que nós queremos ser um país basicamente de classe média. E isso significa que nós queremos, de fato, tirar da extrema pobreza ou da miséria milhões de brasileiros, transformá-los em consumidores, em trabalhadores, cidadãos, produtores, empreendedores, pequenos, em trabalhadores, em trabalhadores especializados, em trabalhadores com capacidade e formação suficiente. E aqui eu entro numa questão que eu considero muito importante, que foi levantada pelo presidente da FIENG e que eu concordo com ele. Eu acredito que nós hoje vivemos um duplo desafio. De um lado, nós temos de continuar incluindo a nossa população e, de outro lado, nós temos de nos desenvolver de uma forma, eu diria, moderna e competitiva. Isso significa que nós temos um caminho, um caminho comum para as duas coisas, tanto para elevar as condições de vida da nossa população, e é por isso que nós dizemos o fim da miséria é só um começo, e, ao mesmo tempo, produzir um novo país na área empresarial, na área industrial. E qual é esse caminho comum? Esse caminho comum é a educação. Esse caminho comum, que é a educação, ele poderá assegurar essas duas coisas. Primeiro, a estabilidade da ascensão social desses milhões de brasileiros que saíram da miséria e da pobreza e entram na classe média. Eles só terão definitivamente esse processo concluído quando forem educados, quando forem formados profissionalmente. Melhor dizendo, quando tiverem oportunidade de se educar e de se formar profissionalmente. Da mesma forma, nós não teremos um aumento e uma elevação na produtividade do trabalho no Brasil, se não apostarmos na formação técnica e profissional dos nossos trabalhadores. E aqui eu faço um parênteses, citando o Pronatec. O Pronatec é importante para todas as indústrias inovadoras. Por quê? Porque o Pronatec vai formar aqueles que serão o grande mercado de trabalho brasileiro. Vai formar uma próxima geração. E aí eu agradeço muito a parceria que nós estabelecemos com o Sistema S, o Senai, o Senac e com o setor de formação na agricultura, o Senar. Eu agradeço por quê? Porque nós fizemos aí, e o nome da palavra, concordo com o governador, é parceria, nós fizemos aí uma parceria para formar profissionais nessa área. Para formar profissionais na área técnica no Brasil. Não basta só ter universitários, não basta só ter universidades. É fundamental termos trabalhadores qualificados. E isto significará uma mudança na qualidade, mas, sobretudo, na produtividade da mão de obra. Inovação começa com formação profissional e formação técnica. Inovação também é o fato de nós darmos acesso a milhões de jovens, tanto através da ampliação dos institutos federais, como das universidades federais, mas também o acesso através de bolsas do ProUni e de financiamento à educação via FIES. Esse é um plano que tem um objetivo, formar aqueles que serão os pesquisadores, junto com eles, formar aqueles que serão também os profissionais especializados. Eu acredito que nós demos um passo muito importante nessa confluência entre a área industrial, a área de ciência e tecnologia e a área de educação, para resolver uma das questões centrais do Brasil, que é a produtividade do trabalho. De outro lado, nós invertemos a mão. Nós não fomos buscar, na redução dos direitos dos trabalhadores, o mecanismo pelo qual a gente aumentaria a produtividade. Nós reduzimos a incidência de impostos sobre a folha de pagamentos. Isso significou, no início, uma adesão pequena dos setores para a questão da desoneração da folha de pagamentos. Progressivamente, essa adesão foi aumentando. Agora, nós temos quase 44 setores e vários que nós já estipulamos a data de vigência da desoneração da folha para janeiro de 2014. Todos os setores que quiserem farão parte da política de desoneração da folha de pagamento. Obviamente, nós temos de cuidar da estabilidade macroeconômica. Por isso, nós não podemos desonerar sem ter condições prévias de apontar de onde vem a receita que garantirá essa perda de arrecadação ou como nós resolveremos a questão do orçamento fiscal. Isso é por isso que temos feito. Não só essa questão dos novos setores que vão ser incluídos na desoneração da folha, mas também a elevação do lucro presumido. A elevação do lucro presumido também passa para janeiro de 2014, por questões de estabilidade orçamentária. Uma outra questão importante que eu acho e que eu julgo, fundamental, me referir a ela aqui, é a questão da redução da tarifa de energia. Nós não reduzimos a tarifa de energia por um capricho. Em todos os contratos, estava previsto que era possível não renovar os contratos no que se refere às condições anteriores a eles, porque vencia. Nós temos um sistema muito interessante, nós temos hidrelétricas. As hidrelétricas duram mais do que o tempo que você leva para pagá-las. Portanto, é assim, esse fato que elas tinham sido pagas e este dinheiro podia reverter para a população, mas, sobretudo, para a indústria, é algo crucial para elevar a competitividade da indústria. Eu queria me referir também aqui a um outro fator que, no caso da indústria, é importante. É esta questão da demanda, organizar a demanda do governo, criar as margens de preferência, estabelecer políticas sociais que têm a ver diretamente com políticas industriais. mostrar que uma é face da outra. E aí, no caso da demanda, de organizar a demanda, nós temos vários casos. Nós temos o caso da indústria naval, que começou no governo do presidente Lula. Nós, até 1982, fomos grandes construtores de navios, tínhamos estaleiros e éramos, talvez, entre o segundo e o terceiro produtor internacional de equipamentos, de navios e equipamentos marítimos vários. Perdemos isso ao longo dos anos 80 e 90. Quando a Petrobras voltou a pesquisar, a achar novos campos exploratórios e descobriu o pré-sal, foi possível também organizar a demanda dando preferência, e aqui eu reafirmo com preço, prazo e qualidade para a produção nacional de equipamentos. Ela não é uma produção exclusiva nacional, ela vai ser combinada com importação, como acontece em todos os países, mas se mantém aqui uma parte importante da capacidade de geração e da capacidade de inovação. A mesma coisa, eu acho, nós celebramos hoje. A organização da demanda do Estado para que ele dê condições para que uma empresa se forme no Brasil, numa área de fronteira tecnológica. Nessa área de biotecnologia, nós tenhamos condições de dar aqui um patamar de demanda, que é uma plataforma a partir do qual esse país tem todas as condições, junto com as suas empresas, de buscar os mercados internacionais. Pra nós isso é muito importante, porque o Brasil tem uma posição regional muito relevante aqui na América Latina. O Brasil possui uma relação de cooperação na África que é uma relação muito mais amigável, uma relação de benefícios mútuos, que transforma a nossa capacidade de exportação também num grande ativo pelas qualidades muito mais amigáveis do empresário brasileiro, que, aliás, tem tido um desempenho no mundo que permite que ele ali se instale. Por isso, eu vejo um ambiente muito favorável para o estabelecimento da Bion. Eu acredito que a Bion surge no Brasil no momento em que o meio ambiente está dado e também no momento em que todos nós olhamos o Brasil e sabemos que não é inadmissível, que não é uma pretensão exagerada, que não é uma mania de alguns ter uma empresa produtora de insulina no Brasil. E aqui a gente tem sempre no Brasil de ter a capacidade de homenagear aqueles brasileiros que tiveram a visão, que tiveram a capacidade e que tiveram a competência. Eu acho que esse é o momento em que todos nós devemos homenagear um mineiro, o Marcos Maresguia. Ele, Valfrido, é compatível com esse momento que nós vivemos. Ele, lamentavelmente, não está entre nós, mas ele tem o espírito dessa época. Eu homenageio não só pelo que ele construiu, mas por tudo que ele anteviu, por tudo que ele foi capaz de perceber que o Brasil tinha potencial. E, assim sendo, eu acredito que hoje nós estamos participando de uma cerimônia inaugural. Nós não temos hoje a insulina pronta. Agora, o que nós temos hoje é a certeza de que em 2014 nós colocaremos essa insulina em todas as farmácias populares, do que tem farmácia popular, e conseguiremos, com isso, mudar a história do Brasil no que se refere a uma linha tecnológica, que é essa da biotecnologia. Uma vez que é dos fármacos, nós temos com os genéricos. E uma vez que nós vamos ter de correr atrás da química fina, vamos ter de correr atrás da química fina. Mesmo que ela tenha passado no sentido de que nós estamos atrasados, nós teremos de correr atrás de algumas áreas que nós estamos atrasados. inovar é, sobretudo, fazer essa parceria, parceria entre os prefeitos, o governo federal e o governo do Estado. É, sobretudo, fazer uma relação muito estreita entre os centros de pesquisa, os laboratórios, sobretudo, e as empresas. É criar um ambiente em que todos nós valorizemos social e culturalmente, e, sobretudo, economicamente, a inovação. E todos nós tenhamos uma ação comum no sentido de levar a cabo esses desafios que estão no nosso caminho. E nem por isso acharmos com pessimismo que a hora do Brasil passou. Pelo contrário, a hora do Brasil é agora. Nós temos de ter certeza que passamos e estamos passando um momento muito difícil no cenário internacional. O Brasil está passando esse momento mantendo a sua robustez, mantendo a capacidade de fazer política industrial. A grande diferença nossa não é só que nós não desempregamos, nós não reduzimos direitos para enfrentar a crise, mas, sobretudo, nós mantivemos a capacidade, quando todo mundo eleva imposto, de reduzi-los. Nós mantivemos a capacidade de buscar um maior equilíbrio entre as variáveis macroeconômicas, que é mudar o patamar de juros do Brasil. Nós jamais voltaremos a ter aqueles juros em que qualquer necessidade de mexida elevava os juros para 15%, porque estava em 12% a taxa de juros real. Hoje nós temos uma taxa de juros real bem baixa. Qualquer necessidade para combate à inflação será possível fazer num patamar bem menor. E eu quero adentrar pela questão da inflação. E dizer a vocês que a inflação foi uma conquista desses dez últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo, que nós não negociaremos com a inflação. Nós não teremos o menor problema em atacá-la sistematicamente. Nós queremos que esse país se mantenha estável, porque a inflação corrói o tecido social, corrói para o trabalhador a renda, corrói para o empresário seu lucro legítimo. Isso nós não podemos mais deixar voltar ao Brasil. Acredito que tem uma parte dessa história que vocês escutam, que é um pessimismo, eu chamaria de um pessimismo, ontem falei isso até, de um pessimismo especializado, um pessimismo de plantão, um pessimismo que nunca olha o que nós já conquistamos e a situação em que estamos. Sempre olha achando que a catástrofe é amanhã, achando que esse processo é um processo que tem sinalizações indevidas. Eu queria dizer para vocês que não há a menor hipótese do Brasil esse ano não crescer. Eu estou otimista quanto ao Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos colher aquilo que nós plantamos e nós plantamos muitas sementes. E hoje, aqui, nós acabamos de plantar mais uma. Muito obrigada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto